Oi Corta Gustavo Lima, ptiazão? Eu corto é Eder O Eder? Ah não, 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 Eder não Não, Eder não, é muita sacanagem Não Vou fazer o corte Eder no ptiazão, hein Cortar certinho, né, cara Por que não vai ajudar de coia polo, né Pô, mas daí só você que vai cortar? Como assim? Vai lá, do outro lado agora Não, não, aí não, é o do professor, velho Tem que deixar Ah, só não mexa Eu tô bem, bem, eu tô a fim de cortar essa Não, não, não Não, não, mano Não, não, não Não, não, não Do seu vácuo Eu dava pra tirar do seu vácuo Do seu vacão, do ptiazão, hein O que que você acha? Hã? De laser aqui Viu? 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 Vem aqui, cadeleiro Tá bom? Valeu E você, Robson, vai cortar? Eu não, não gosto dessas coisas Só do seu vácuo Só do seu vácuo, né Rápido seu vácuo, tchau Tá tudo molhado Não vai mesmo lá Até o chope vai cortar, ó Como colocar Como colocar a máquina meio que na boca do chope É igual o professor Eder? Igual o professor Eder Não, é muito bullying o Dacopitá É, rapaz É uma piada que vai vazar já É mal de pôr É, o Dacopitá É, o Dacopitá Vai dar uns 360 grados Ô, professor É, o professor Homenagem ao Eder Cara, ficou muito estiloso Deu ajeitadinho Ajeita aí, ó É, o Dacopitá 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 Trouxe álcool, Jó? Tem que baixar aqui, ó Não trouxe Pedi pro Dacopitá Trazer álcool Não trouxe Desenha uma buceta Você conhece buceta bastante Pera aí Não, pera aí É, vamos pegar o outro Escrever uma álcool É, o Dacopitá